Certo, vai deixar até 12 horas Bateu 500? 600 Tá descendo 630, tá descendo Bateu 500? Então eu já sei que não é problema na linha de alta Vamos fechar a linha de alta Vamos pra linha de baixo Bateu 500? O sistema agora eu posso abrir as duas E eu sei que a ferramenta vai ficar boa Vai ter uma contaminação Se tivesse contaminação ele... Não ia chegar, a borrachinha gasta O mesmo procedimento não seria aplicado para eles? Não que... Não, só no... Só no valor Consegue fazer o teste? Consigo Depois até se quiser um auto-texto também Você tem lá pra vender E pode conectar lá Quem quiser, como nunca conectou uma mão Quem não, nunca conectou uma mão Se aqui antes do vídeo Hoje já teve do auto que conectaram Então já conectaram Vai dar uma CVT, né? Coloca uma mão pra ali, ó Vai dar uma mão pra conectar Se você fizer um vácuo no segundo ano Você tira qualquer partícula do gás que tá metido e vezes agarraram na roda Porque o vácuo, ele faz, ele vai facilitar o ponteiro mexido depois do gás que tá metido Se você fizer um vácuo antes, ele vai ter um movimento de acordo com o colégio na roda Então, eu, de vez em quando, eu tô com o colégio na roda Eu vou com o ponteiro mexer, eu tiro, faço um vácuo e eu coloco a pressão depois do vácuo A gente tá colocando aqui o melhor produto de limpeza pra fazer um flush no ar-condicionado SF80 da Q-Morstal Tá aqui, SF80 é um produto de remurso É uma empresa do fluido refrigerante, antiga do pão E a gente vai colocar o produto aqui Esse produto é excelente A gente tá fazendo vácuo no carro e o vácuo não chegou Agora a gente vai fazer uma limpeza com esse produto Vai até 100 PSI Até 100 E isso A hora que tiver 100, você volta e você fecha aquele registro verde É azul, perdão E pode desligar a mangueira e ficar com a garrafa stand-by Pronto, agora tira a mangueira daí Tira a mangueira daí e vamos vir pra cá Para, isso, pode soltar Aí deixa a garrafa quietinha A gente vai olhar Aqui, quem não quiser olhar aqui pode olhar lá na Força Mecânico raiz, rapaz Isso não é Nutella, não Agora pega a presa e solta lá Pega É o que vai cuspir Só de soltar esse encanamento eu tô limpando a linha de alta O condensador Tá saindo, Marcelo? Já saiu aqui? Já Vai cuspir, deixa eu ver Mas só que tem que botar um litro aí, senão vai cair pra fora Espera aí, ó Agora Isso, vai virando aí, força aí um pouquinho só Vai Vai na moralzinha, Marcelo Vai Pode ir, vai Não, mas aí dá Vai 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 Oitenta tem Nenhum poder, nenhum produto na parte da terra Vai fazer assim menos de cinco minutos Aí você fala, é caro o produto? É Mas vale a pena Não é caro Limpa com qualquer produto no planeta terra E vê se ele vai fazer isso Então tá